E a partir de agora, quem não cuidar do seu quintal e o agente de saúde encontrar qualquer foco do Aedes aegypti, poderá responder criminalmente. Quem nos traz mais detalhes sobre esse assunto é o secretário de saúde, Luiz Raiduque. Raiduque, isso foi decidido a partir de uma reunião. Como que foi todo esse trâmite? Bom, o trâmite todo, ele tem o seu início, o seu histórico lá atrás. O município de Morama hoje corre o risco sério de entrar num estágio de epidemia. Nessa região, como um todo, o noroeste é muito quente, chove em demasia nesses últimos dias. Então, nós estamos propícios à expansão do mosquito Aedes. Então, entre todas as atividades que nós estamos fazendo, agente comunitário de saúde, agente de endemias, notificação, conversa na mídia, pedindo o encarecidamente da população para ela fazer a parte dela. Hoje não é simplesmente a dengue. Nós temos a chikungunya e o zika vírus. Então, assim, corre sério risco. Nós já temos seis casos confirmados de dengue no município, alguns notificados de zika e de chikungunya. Como é que nós chegamos a esse ponto? Em conjunto com a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Paraná, nós fizemos uma reunião ontem e nós temos que tomar algumas medidas mais drásticas. Ou seja, a população, seja ela indústria, seja ela empresa ou a população, o usuário como um todo, o município, a residência, vamos dizer assim, que for encontrado o foco do mosquito, nós iremos notificar. Obviamente que será dado um prazo para que essa pessoa faça a manutenção, faça a limpeza, a equipe retorna. Se porventura essa pessoa, que nós já nos deparamos com casos no passado, não fez a manutenção, será notificado e informado à Delegacia de Polícia, que por sua vez poderá ir lá e dar o flagrante e levar essa pessoa até a Delegacia para responder um termo circunstanciado. Então é essa a atitude que nós iremos fazer. Da mesma forma, nós estamos nos deparando com os lixões que tem hoje dentro do município do Manão. Por exemplo, Parque Laranjeiras. O Parque Laranjeiras hoje tem um depósito lá que todo mundo acha que é lixão, que pode jogar, que pode fazer. Então a gente está cortando. É feita a manutenção e se porventura for pego essa pessoa distribuindo em qualquer coisa, em túlio ou lixo de qualquer forma, também poderá ser presa em flagrante. E de fato, essa pessoa então, com esse foco na sua casa, ela pode ser presa? Ela pode ser encaminhada até a Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial vai tomar as devidas precauções. Vai tomar as precauções não, vai tomar as medidas necessárias. O que é que nós iremos fazer? O agente comunitário de endemia, o agente comunitário de saúde vai, visualizou o foco, vai notificar. Fez a limpeza? Muito que bem. Não fez a limpeza, a autoridade policial será informada. Por parte da vigilância também existe uma multa, né Raidu? Que ela ainda está em vigor, como que está? Continua em vigor as notificações, a multa varia de R$ 50 até R$ 600, podendo dobrar em caso reincidente. Nós estamos emitindo essas multas através do setor de fiscalização e do jurídico do Comitê de Combate à Dengue e elas estão sendo encaminhadas à população. Você acredita que uma medida como essa pode surtir efeito a partir de agora? Eu entendo e espero que sim. Eu não quero ver ninguém preso, não quero ver ninguém ser conduzido para a Delegacia de Polícia, nem sendo preso pela Polícia Militar. Então a população tem que tomar cuidado, tem que estar atenta a tudo isso. Gente, nós estamos falando de saúde, de saúde pública. Eu acho que eu não vou pegar, mas o meu vizinho pode pegar, o meu filho pode ser acometido dessa doença. Então é um pedido que a gente reitera e refaz. Por favor, vamos cuidar, vamos fazer a manutenção, vamos fazer a limpeza.